Footdraft, mas se aparecer Neymar e Mbappé aqui, sou obrigado a montar um time novo. Por conta dessa treta aí, já vou aproveitando aqui, mas ó, comenta aí quem tá certo nessa treta, nem o Mbappé, Tartarufa, Ninja ou Brasileiro. Comentem aí, beleza, a gente vai montando um time daqui. Então, por exemplo, se aparecer o Neymar e eu não escolher, mesmo assim, conta. Se aparecer o Mbappé, aí já era, entendeu? Se aparecer só um deles, não tem problema, posso até escolher pro time. Mas a parada é, a gente não pode nem ver eles aqui, juntos. É isso, se aparecer os dois, mesmo que em momentos diferentes, adeus. Adeus, draft, e vamos pra um time novo aí. Bom, cara, até peguei uns caras bons ali, mas o entrosamento tá chorando aqui, né? O entrosamento tá assim, pelo amor de Deus, Lucas, me dá um entrosamento, me dá um link, me dá um link verde. É, tá feia a coisa mesmo. Deixa eu pegar esse cara aqui, véi. Ó, poderia aparecer o Mbappé aqui já, mano, mas não apareceu. Lukakão, até que é interessante. Lahovic, mais ainda. Então eu sei que não vai aparecer Ney nem Mbappé no time titular, porque a gente já usou aqui as cartinhas, as posições que eles têm cartas, né? Ataque e meio campo, no caso do Ney. Ou é só ataque o Ney, ponta no caso. Enfim, vocês entenderam. Já deixa o like também, rapaziada. Deixa o like, hoje o bagulho aqui é tenso. Cara, eu vou priorizar um pouquinho de entrosamento, porque a situação tá feia. Então eu peguei o Fabinho. Ó, tem até o Henderson, que seria da hora aqui, manos. Ou posso pegar o Fred, que também seria da hora. Mas eu vou pegar o Henderson. Vamos pra zaga. Vamos pra zaga. Vai melhorar isso aqui. Começou a vir os caras da Premier, a gente tá juntando uma Premier League aí safada. Uh, e aí do nada vem o Militão. Ótimo. Esquece Premier League. Deixa o Militão aqui, mano. Na esquerda. Ah, eu chorei. Poxa, aqui foi feio o negócio, hein. Vamos trazer o Moreno pra cá, que pelo menos vai linkar com o Militão. E na direita a gente vai pegar quem? Que isso, mano. Vai ter que ser o Kohler, mano. Chorando também. No gol. Hum, só goleiro mais ou menos, hein. Pô, Donniei sacaneou no gol aqui, hein. Deixa eu ver o Pacheco. Tá. 91 de classificação, 74 de entrosamento, né. O entrosamento tá muito ruim. E vamos torcer pra gente conseguir melhorar isso aqui. A parada é que nem Ney e nem Mbappé apareceram. Então, por enquanto, a gente tá safo. Tamo tranquilo. Bastone ou Stone? Deixa eu ver. Trazer o Bastone pra cá. Agora, ó. Opa. Rubem Dias. Rubem Dias. Que isso, amigos. Deixa o Rubem Dias trabalhar. Mano, eu preciso de um goleiro aí que encaixe pelo menos com algum deles. Hum, nossa senhora. Agora o Éder Militão vai voltar pro time. Não tem jeito. Aí a gente vai fazer um esquema aqui. Éder Militão, volta correndo, cara. Deixa o Rubem Dias trabalhar também e voltamos com o Éder Militão. A lateral esquerda meio que tá sofrendo. Oxi, tem o Pedre agora. Dá pra encaixar esse Pedre aonde, mano? Por enquanto, não dá pra encaixar ele. E vou pegar ele mesmo assim. Deixa ele aqui. 96 a gente não desperdiça, não. Agora deu ruim. Mas por enquanto, Ney Ney e Mbappé deram as caras aqui. Então tá tudo tranquilo ainda assim. Eita. Lewandowski ou Dempsey? Essa tática não tem ponta, né? Esse é o problema. Deixa eu trazer o Dempsey. Faltam aí algumas cartinhas só. Momento de reta final. Thiago Mendes, interessante, mas não vai me linkar com ninguém. Esse é o grande problema, mas deixa ele aqui. Ó, numa dessas dá pra fazer isso, tá vendo? Não perdemos tanto entrosamento. E o entrosamento pessoal do cara fica acima aí de 4, que é ótimo. Resolvemos o problema lateral esquerda. Só que a lateral direita também tá sofrida. Tá ali. Tá 78, mano. Aí eu tô chorando também. Tem essa. Ah, aqui foi fraco, hein? Opa, Jordi Alba vai ajudar. Segura aí. Jordi Alba entra aqui correndo. E o Thiago Mendes, deixa ele no banco. Qualquer coisa, a gente troca ele no início da partida. Eu acho que a gente se safou. Tá, não veio Ney, Ney Mbappé. O problema é que o time não ficou tão bom assim, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos montar outro time. Mesmo não aparecendo Ney Mbappé. Vamos pra tentativa número 2. Torcendo pra que Ney... Opa, já temos o Ney aqui. Tá? Como eu falei pra vocês, eu não preciso escolher ele. Eu não preciso escolher ele. Então vou pegar até o Sané. Se aparecer o Mbappé, basta ele aparecer, eu vou ter que montar outro time. Oh, de balinha aqui da hora. Na esquerda. Ih, rapaz. O Ney quer muito, hein, rapaziada. Já trouxe o Ney sorrindo dessa vez. Ele tá ali. Tá na dele. Não quer guerra com ninguém. Mbappé pode fazer essa treta acontecer aqui se der as caras. Bora pro volante. Temos o Tio Amene. Interessante até. Meio campo central. Olha o Paquetá aqui. Que alegria ter você aqui, Paquetá. A gente vai fazer essa inversão aqui. Vai ficar bom o negócio. Se aparecer um Di Natal em 97 lá na ponta direita, eu ia sorrir demais, mano. Ia ser coisa maravilhosa. Pegar o português aqui, o Jaló. E na esquerda, a gente se deu mal pra caramba. Vou até trazer aqui, ó. O jogador do campeonato francês só pra dar link. E já vamos pra direita. Hum, veio coisa boa aqui. O problema é que é do campeonato alemão. Mas a gente tem o Sarézinho lá que ajuda. Na zaga. Cara, o Arnautovic não é de tudo mal, não, hein. E tem o zagueiro do campeonato francês também. E tem o francês que joga no campeonato espanhol. Vamos pegar o Arnautovic, que é o melhor deles. Olha esse Lolo. Ih, Alisson. Não tem nem o que pensar. O problema é que não vai encaixar entrosamento, velho. Esse é o grande problema, né. O Navas seria... Não, mas vou pegar o Alisson. Esquece. 91, tá? Classificação alta. Precisamos arrumar o entrosamento e torcer pro Mbappé não aparecer. Já começando dando tapa aqui com o Cancelo. Ou não? Peguei o francês aqui, ó. A gente vai ganhar mais um pouquinho de entrosamento. Hum... Aqui esquece. Vai ser o maior overall. Aqui também esquece. Vamos pegar o maior overall. Vamos de goleiro. Uma dessa... Aparece um do campeonato alemão. Vai me ajudar. Aparece... Nossa senhora. Era isso. Pronto. Mais três pontinhos. Ajudou. E ajudou muito. A gente deu uma... Mano, tirando o lateral esquerdo, a gente ajeitou ali a zaga, tá? Ah, rapaz. Mas do nada tá vindo os caras muito meia boca. Aí me quebra. Epa, 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 epa. Temos mutante. Temos aqui outro mutante. Que é inclusive do campeonato alemão. E, putz, pior que me ajudaria, mano. Mas esse Dembélé aqui, velho. Encaria ali com o De Jong só. E mais nada. E ele é apelão pra caramba, né? Como a gente já tem o Mané que ajuda lá. Deixa eu pegar o Dembélé. A gente vai ganhar um pouquinho, ó. Já deu um jeitinho legal ali no ataque. Rapaz do céu, Marquinhos caiu como uma luva. Mano, perfeito. Marquinhos, entra aqui voando. A gente tá sofrendo ainda em relação ao lateral esquerdo. Eu posso até escolher agora, ó. Neuer ou Alisson. Tamo bem demais de goleiro. Se fechar um lateral esquerdo agora, pronto. É claro que o Mbappé não pode aparecer. Mano, se o Mbappé aparecer agora, eu vou ficar triste. Porque o nosso time tá bom, cara. Tá ligado? Nosso time tá mó da hora, velho. Ai, que medo. Se aparece seu homem agora. Guinabre, som, gol. Pegar o próprio somzinho. Duas cartinhas. Rapaz, o Sidorff vai jogar de lateral esquerdo. E ninguém vai me pedir disso. É isso, mano. O cara vai de lateral esquerdo. Ó, a gente perde entrosamento. Mas o entrosamento pessoal dele fica de boas. E pra fechar... Sem Mbappé. Pode respirar. Nosso segundo time ficou bom. E vem um lateral esquerdo que não vai me ajudar em nada. Mas é melhor do que a gente tem. Então é isso. Ó, ficaria com menos 14. A gente pode botar ele no início da partida. Rapaziada, o Ney aqui apareceu e tá sorrindo. Eu acho que o Ney tá certo nessa treta aí. Vamos pegar o treinador. Tá. Vou fazer o que eu falei pra vocês. Vai entrar alguém no lugar ali do nosso lateral esquerdo no início da partida. Olhando o entrosamento pessoal da galera. Tá bom. Não tem ninguém abaixo de 5. Tá todo mundo aí de 7 pra cima. E a gente teve aí um time legal. Eu tô pensando em botar o Robertson mesmo na esquerda. E o Seedorf no lugar do De Jong. E vamos pro jogo. Lembrando a todos. Se o meu adversário tiver Mbappé, eu vou ter que montar um time novo. Ufa, mano. Gelei. 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 O Ney tá ali, ó. O Ney. O Ney tá com a razão. Mas se ele botar no segundo tempo o Mbappé, aí ferrou. Vamos às trocas. Seedorf vai pra lá. E o Robertson vem pra cá. Vamos ver se vai dar liga esse time aqui. O Dembélé já tocou aqui no... Ih, rapaz. Fui tentar deblar o goleiro. Fui tentar. Emocionei. Emocionei. Ó, vai passar o Ney. Show a Mane. Ah, mano. Eu tô brincando, né? Eu vou fazer gol logo, mano. Eu tô brincando, rapaziada. Tô pedindo pra tomar um gol e ficar pistola comigo mesmo, né? Oxi. O que foi isso, meu jogador? Ah, tá impedidaço. Mais uma vez eu viajando. Entrei desconcentrado. Tem que me concentrar aqui, turma. Tô fazendo tudo errado e mais um pouco. Ó a bola pro Ney, hein? O Dembélé tá impedido. Agora não tá mais. Aí o Ney também deu um passo que eu vou te contar, hein? Show a Mane. Alcidorf. Golaço. 1x0. 1x0. Tem que fechar. Ai, mano. Marquinhos é muito bom, né? Esse Marquinhos camisa 1 ainda. Esquece. Elite. Elite mais. Descantei. Ó o Marquinhos. Vai brigar. Eita, Marquinhos. Cabeceou mal. Agora, hein, rapaziada. Foi forte. Rapaz do céu. Quase que o Dembélé faz um gol épico. Marquinhos. Ai, quase. Mãe. Zaga abriu. Boa. Ih, ih. Rapaz. Nossa, que isso. Ó o Ney passando aqui, ó. Agora. Vamos, Ney. Faz o gol. Vamos. 2. Dembélé de novo. Dembélézinho. Aí o Ney vai brincando. Escapou bem. Vai o Ney ainda, hein? Deu. Ixi. Aí o Ney brincou demais. Brincou demais, perdão. Fecha. Boa. Sidorff. Me assuma aí que eu pulo, né? Foi estranho. Não, 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 não. Olha o Dembélé. Que isso se faz? Vai ser expulso o Messi, mano. Fez uma falta. Boba. Mano, eu confesso que... Sabia que ele ia fazer isso, mano. Eu ia falar, eu confesso que o cara tá demorando pra quitar. Tá, mas tá aí, quitou, não teve jeito, ganhamos. Sem bapê também no time. Continuamos firmes. Acabei esquecendo de fazer substituição. Boa jogada, mano. Que isso, quase que te marcou. Ai, não foi escanteio, não? Tá de sacanagem, essa bola não saiu, cara. Agora. Ai, não é possível. Tem Belê. Nossa, mano, agora o Dembélé foi... Fez tudo direitinho, o passe. Faz o gol, gente. Nossa, ninguém acerta um chute. Vamos lá, a gente tem o Marquinhos. Vai, Marquinhos. Ah, velho. É, mais um daqueles jogos. É mais um daqueles, rapaziada. Ah, não. Olha o goleiro se jogando na bola. O que foi? Olha o Neuer. Mano, o Neuer deu uma... Voou em cima da bola, mas foi um negócio muito estranho. A gente quase marcou 10 gols. E no primeiro ataque dele encaixado, eles fizeram um gol. Um goleiro saindo muito mal. Fifa, eu te amo, hein? Tá maluco, velho? Bora, Ney. Faz o gol. Finalmente. Finalmente. Um a um. Boa jogada, hein? Agora, Dembélé. Não é possível, mano. O Ney deu uma brincada agora, hein? Adiantei demais a bola. A gente tem o Marquinhos. Cabeceia bem. Cruzamento também. Olha o Ney lá atrás. Cruzou mal pra caramba. Ai. Ai, Dembélé. Adiantou demais. A bola tá ali. Outra bela. Escavou bem. Faz o gol. Na cabeça do Rúdio. Bora, Marquinhos. Pra gente. Pra gente. Vai virar partida. Toma! Uma pedrada de cabeça do Marquinhos. Vamos pro segundo tempo. Sem mudanças. Só tentando furar esse goleiro dele que tá... Tá pelão, velho. Boa, Dembélé. Aí, Ney. Faz o gol. Golaço. Três. Golaço do Ney, mano. Golão. Aí, ó. Toma. 4 a 1. Pronto, meu amigo. Pode ficar calminho. Pode ficar calminho. Ele quer driblar... Mano. O cara pensa que o FIFA é só na correria. Correria ajuda no FIFA muito. Ele quer botar todas na frente. E sair correndo. Ah, Benzema. Boa, Ney. Boa, Ney. Que isso, Paquetá? Que isso? Agora o Ney pegou. Ah, mano. Mais um que desistiu. Vamos terminar por aqui. Não aguento mais. Os caras tão desistindo o tempo todo. Não apareceu o Mbappé. Neymar tem razão. E é isso. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau.